Farroupilha Boliviana Arrume os seus problemas no seu velho saco Você tem que dançar ao som da música da Farroupilha Boliviana Vou ficar com freios curtos O amor dela até quebra o gelo Descansando no litoral Procurando na cidade Vendo a claridade na rua Pareço uma dama sobre a maninha no museu de cera Todos podem ver a si mesmos Tal como outras pessoas podem vê-los Mas ninguém quer ser o bebê Difícil quebrar Cabeça de repolho Tente obter uma salada feita Segure meu pitcle Segure alface Se são águas não nos perturbam Crianças vão olhar Assim mesmo como uma agulha Nunca faça a terceira base Como uma tigela limpa do banheiro Tal como um tolo grasneiro Oito com o donor Mais de duas vezes Se eu tiver que fazer uma rocha rolar até gelo Estação Coverslar Fumando a tigela Não sente queimadura E as pessoas Vamos tentar silêncio Eu sou para ele O que estou dizendo Me ver beijar Você pode esperando Para Preciso ter uma dança Diga-me agora Diga tudo o que precisamos É de uma chance Diga tudo o que precisamos Diga tudo o que precisamos